E eu gostaria agora, então, de passar a palavra para o Cristiano Ferri, que é o coordenador do programa E-Democracia. Nós sabemos, e o doutor Luiz Antônio acabou de dizer, que o portal da Câmara dos Deputados é um portal reconhecido, não só no Brasil, pelas oportunidades que ele oferece aos internautas. A Câmara tem muitos canais de participação, tem a ouvidoria, tem os e-mails dos gabinetes, das comissões, tem o serviço T0800, que envolve milhares de pessoas. No entanto, o Parlamento Brasileiro se ressentia muito de um espaço de interação, não só um site de relacionamento, onde ele apresentasse as suas perguntas, os seus questionamentos, mas onde, de fato, ele pudesse participar do processo legislativo. E nós tivemos, desde o ano passado, já a criação do E-Democracia, esse portal que foi revitalizado, vai ser lançado em poucos dias pelo presidente Marco Maia, na sua nova versão, e nós queremos aproveitar essa oportunidade para que o Cristiano Ferri possa nos apresentar o portal E-Democracia e falar um pouco aos telespectadores e aos internautas, como é que esse site, como é que este canal, como é que esta ferramenta pretende estabelecer essa interação entre a sociedade brasileira e o Parlamento, Cristiano? Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Pimenta. Saúdo também a deputada Luísa Erundina, aos colegas Luiz Antônio e José de Souza, aqui nessa mesa. Nós sabemos que, nos últimos 20 anos, tivemos aí grandes mudanças no mundo, principalmente com o advento da internet e o avanço da tecnologia de informação. Assim como o mundo, o Brasil também mudou, mudou bastante. E nós temos orgulho de dizer que somos alguns dos mais conectados do mundo, somos 80 milhões de pessoas com acesso à internet. Além disso, gostamos muito de usar as redes sociais, somos campeões de acesso a blogs no mundo, somos número um também de acesso a uma das redes sociais mais importantes, que é o Orkut. Assim como o terceiro lugar no uso do Twitter, uma rede social bastante moderna, inovadora, que permite uma grande capacidade de relacionamento e de articulação de inteligência coletiva. É exatamente com o objetivo de aproveitar essa inteligência coletiva, essa sabedoria das multidões, que está espalhada por todos os lados, que a internet pode dar uma das suas melhores contribuições. Há algumas iniciativas no mundo de empresas privadas e grupos de ativistas que estão sabendo, deputado, tirar proveito dessa sabedoria das multidões. Sabendo tirar proveito da criatividade, das informações, do conhecimento, das ideias, dos argumentos das pessoas, de forma organizada. Esse é uma das grandes qualidades da internet. Uma experiência de referência, apenas para a gente ter ideia, foi organizada por essa ativista africana, chamada Oro Okoló, que criou, junto com outro grupo de ativistas, uma experiência chamada Yushaid, no Quênia, no país africano do Quênia. Um dos grandes problemas daquele país era a endêmica corrupção eleitoral. Com um portal facilmente construído, porque a internet permite isso, reduz o custo de desenvolvimento de tecnologia, as pessoas, qualquer cidadão com simples envio de torpedo, chamado SMS, de um celular comum, não precisa de um celular, de um smartphone, as pessoas poderiam identificar atos de corrupção eleitoral que estivessem testemunhando, e isso automaticamente entrava no site. Em poucas semanas, nós tivemos um mapa da corrupção eleitoral daquele país, que foi gerado pelas próprias pessoas, com informações fidedignas que o Estado, por si mesmo, não teria condições de desenvolver. Então, foi uma informação também útil, não só para a sociedade, mas para o Estado do Quênia. Nessa linha que nós estamos trabalhando no programa É Democracia, que a grande pergunta é como o Estado do século XXI pode também tirar proveito da inteligência coletiva. Esse é o objetivo da É Democracia. Desenvolvido pela Câmara dos Deputados, a É Democracia passou por uma fase piloto de dois anos e meio, e estamos agora na nossa segunda versão. Como o Luiz muito bem mencionou, além do portal da Câmara, que tem informações praticamente estáticas, nós temos o segundo portal da Câmara, numa versão interativa, que é justamente o É Democracia, no que nós chamamos de Web 2.0, um avanço da Web, no sentido de permitir a interação, no nosso caso, entre sociedade e deputados. Ao acessar esse endereço e realizar um simples cadastro, com nome, e-mail e a unidade de federação, qualquer cidadão, inclusive do exterior brasileiro, pode participar das discussões que são organizadas em forma de comunidades legislativas virtuais, criadas em torno de proposições que estão na pauta dessa Casa. Por exemplo, criamos comunidades como o Combate ao Trabalho Escravo, a Obrigatoriedade do Diploma de Jornalista, o Estatuto da Lanshaus, o Estatuto da Juventude, são temas muito importantes que foram, estão sendo discutidos no É Democracia. O É Democracia também permite uma discussão, uma participação segmentada, com fases. Então, por exemplo, no Estatuto da Juventude, tivemos uma discussão, inicialmente, em forma de brainstorming. As pessoas apresentavam ideias de forma até desordenada. No segundo momento, os deputados organizaram esse texto, apresentaram uma proposta de texto, e as pessoas puderam participar de outra forma, em cima do texto, através de uma construção na ferramenta Wiki. A democracia contempla, sim, então, uma série de ferramentas da chamada Web 2.0, como o IKIs, que permite que as pessoas construam textos legislativos, fóruns, discussão, bate-papos, biblioteca virtual. E o deputado, então, participa ativamente dessas discussões, moderando, fazendo questionamentos, provocações, respondendo questões. E, ao final desse processo participativo, os consultores legislativos, especialistas no assunto, compilam e sintetizam aquele conteúdo resultante da participação, que subsidiam os deputados, que têm necessidade de fazer um juízo político, obviamente, de quais contribuições serão ou foram acatadas. E, por fim, esse texto é aprovado em uma comissão parlamentar técnica. Muito bem. Gostaria de falar de um caso concreto, de como isso aconteceu, no Estatuto da Juventude. Muitas pessoas, jovens, apresentaram uma série de contribuições, ideias e questionamentos, por exemplo, sobre a questão do emprego pós-faculdade, do primeiro emprego. Algumas pessoas apresentaram ideias no sentido de, vamos criar, que o Estado nos ajude a criar sistemas de cooperação para o jovem que sai da faculdade, ou formas facilitadas também que auxiliem o jovem que trabalha, que estuda ao mesmo tempo, então, que ele possa ter condições de terminar os seus estudos de forma bem financiada. muitas dessas contribuições foram absorvidas, incorporadas, processadas em forma de texto legislativo, porque muitas vinham de forma bruta, e esse é um trabalho da consultoria, dos deputados. E essas contribuições estão, de fato, no texto aprovado. Nós vemos aí no artigo 19 desse texto, que foi aprovado pela Comissão Especial da Juventude, que incorporou alguma dessas sugestões. Muito bem. Além de participar de discussões já criadas de acordo com a agenda política do Congresso, as pessoas podem criar suas próprias discussões relativas aos temas de importância federal. Elas podem também, além disso, inserir estudos e informações, e nós entendemos, deputado Paulo Pimenta, deputada Luísa Herondina, que muitas pessoas que têm grande capacidade de contribuir para o processo legislativo não têm tempo, nem disponibilidade de participação. Por isso, nós disponibilizamos várias formas de participação. Uma delas, que um especialista pode ter, é inserir um estudo que realizou sobre o assunto, ou acrescentar alguma informação, que isso agrega bastante para o debate. Além disso, desenvolvemos e incorporamos um sistema de enquetes inteligente, que, além das pessoas poderem optar em opções de múltipla escolha, elas podem também criar, inserir novas opções. Além disso, uma outra forma de participação que nós estamos investindo agora, nessa segunda fase, é que as pessoas, além de apresentar conteúdo, ideias, etc., elas podem também moderar, auxiliar os deputados a moderarem as discussões. Pessoas que têm mais tempo, que conhecem bem o assunto, que podem auxiliar como facilitadores. E também uma outra forma que nós estamos testando agora, nessa segunda fase, é como as pessoas podem auxiliar, não apenas no processo de construção do conteúdo das políticas, mas também no desenvolvimento da tecnologia do portal e da democracia. Então, nós estamos criando formas, e o grupo de trabalho coordenado pelo deputado Paulo Pimenta está trabalhando nesse sentido, de realizar concursos de aplicativos, que as pessoas poderão participar também, e apresentar ideias novas, porque nós sabemos que muita da criatividade está espalhada pela sociedade, nós temos, no Brasil, nós temos que nos orgulhar, temos excelentes desenvolvedores e programadores. Além disso, as pessoas podem participar de bate-papos, chats, diretamente com os deputados. Esse é o objetivo básico do E-Democracia, nós convidamos, então, os internautas a acessarem a página www.edemocracia.câmara.gov.br. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.